Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, o relógio marca meia noite e nós estamos na terceira madrugada desta poderosa campanha de fé com o tema um clamor na madrugada eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, por maior que seja a luta, o problema, a dor quem sabe você está vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, está passando por situações que você jamais imaginou passar e dá um sentimento de que acabou, de que não tem mais jeito, de que você não vai vencer na vida, que esta luta não vai passar que você não vai ter forças para vencer esta provação, eu quero lhe dizer nesta campanha que você não veio aqui por acaso não foi uma coincidência, Deus conduziu você, Deus direcionou você, para falar com você através da palavra então entra conosco nesta campanha, ainda dá tempo, convida a sua família, reúna os seus filhos, reúna a sua parentela chama os seus amigos, envia este momento de fé para eles, porque através desta campanha, Deus vai mudar a sua vida milagres vai acontecer, e você vai testemunhar o teu milagre, viver o seu milagre, na presença de Deus fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração essa terceira madrugada de clamor a Deus, mas antes de nós estarmos meditando na palavra, deste momento tão importante eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos para que todas as vezes que nós entrarmos, com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração após escrever o seu pedido de oração escreva a palavra profética palavra, palavra mais oração o resultado é vitória assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração o resultado da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias em sua vida vamos meditar na palavra desta madrugada de fé provérbios 8 versos de número 17 eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão a primeira palavra liberada sobre a sua vida é que o Senhor te ama se você está nesta madrugada disposto disposto a clamar a Deus lembra-se o Senhor te ama e se você ama a Deus Ele também ama você Ele diz eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão se você está buscando você vai encontrar o que é que você está procurando o que é que você está buscando é a restituição familiar é a cura dos filhos é a restituição na saúde é um milagre é uma cura é uma libertação é uma causa na justiça é uma porta de emprego se você está buscando em Deus você vai encontrar porque é Deus que tem a bênção para entregar sobre a sua vida nada e nem ninguém poderá entrar nessa situação que você está vivendo para mudá-la somente Deus e nós estamos nesta terceira madrugada desta campanha forte de fé porque nós amamos ao Senhor porque nós vamos levantar diante do Senhor um clamor nesta madrugada todo embaraço todo levante do inimigo cairá por terra as bênçãos de Deus irá nos envolver eu declaro e profetizo sobre a sua vida que toda esta dificuldade esta prova esta dor esta aflição vai passar Deus vai te envolver de uma forma poderosa hoje vai arrancar a tristeza o desânimo a ansiedade a preocupação as dores as aflições da vida e vai te dar a vitória prepare o seu coração porque nós vamos clamar juntos esta campanha não é algo do acaso não é obra de coincidência não esta campanha é um propósito de Deus para você e nós vamos clamar agora em unidade porque o Senhor está ouvindo o meu e o teu clamor e você vai ter a sua vitória e você tanto tem buscado e tem confiado no poder de Deus vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor Deus e Pai poderoso digno de honra glória louvor e adoração engrandecemos o teu nome Senhor é nesta madrugada que nós clamamos ao Senhor que nós buscamos a tua face que nós intercedemos pela vida daquele que está sobre a nossa história intercedemos por aqueles que estão em nossa volta que carecem que necessitam que precisam de um milagre urgente Deus da Bíblia interceda agora por todos os pedidos de oração Senhor da vitória a Francisca Alves a Jane Kelly Santos ao Fabiano Rego Silva e família a Aracy Catarina Quevedo da vitória a senhora Juliana e o Bill da vitória a senhora Rose e família da vitória ao Marcelo Cardoso e família abençoa Ana Senhor abençoa Tiago abençoa Dione Isabel Senhor abençoa agora o Pedro a Margarida Gonçalves ó General de Guerra Deus da Bíblia eu intercedo pelo Eliton Feitosa e família pela Abigail pela Ana Alessia Araújo pela Aracy Catarina Quevedo Deus da Bíblia eu intercedo agora pela Adriana Batista pela Josélia pelo Tadeu pela Cleusa Maria meu Deus e meu Pai eu intercedo pelo Antônio Bispo Senhor nós não temos outro bem além do Senhor a palavra diz que uns confiam em carros e outros em cavalo mas nós confiamos no Senhor estamos buscando a tua presença através desta oração através desta campanha Deus da Bíblia eu intercedo pela Francisca Pires da Silva e família eu intercedo pela Maria da Luz eu intercedo pela Lúcia de Fátima e família meu Deus e meu Pai eu intercedo agora pela Beliene Santos e família pelo Edivaldo pelos filhos as filhas o Senhor é Deus que muda o Pai situações e nós confiamos no teu poder nós confiamos na tua promessa eu intercedo pela Josélia e família pela Eliane Silva eu intercedo pela Maria José Oliveira e família Deus poderoso eu intercedo pela Rosângela Miranda e família eu intercedo pela Maria José pelo Rafael Ferreira meu Deus e meu Pai que essas vidas sejam alcançadas através do poder da oração aqueles que tiverem enfermos sejam curados os que carecem de uma libertação sejam libertos salva meu Deus os que estão perdidos é o que nós te pedimos ó Pai e declaramos a tua bênção sobre todos esses pedidos de oração em o nome do Senhor Jesus Amém e Amém você pode dizer Amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama eu aguardo você amanhã neste mesmo horário a meia-noite em ponto na quarta noite desta poderosa campanha de fé com tema um clamor na madrugada e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória é vitória